Com a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, prefeito e vice-prefeita do município de Bela Vista do Maranhão foram cassados e ainda foi decretada a inelegibilidade dos dois por um período de 8 anos e pagamento de multa de 5 mil reais. Além disso, o TSE também determinou que o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão convocasse novas eleições no município. Até o momento, a decisão ainda não foi publicada e nem a Secretaria Judiciária do TSE comunicou o TRE do Maranhão sobre a decisão. Por conta disso, ainda não foi definido um calendário para essa nova eleição. Jairo Martins, para o Jornal da Guará.